E aí galera, tô aqui pra vocês pra mais um vídeo no canal E agora, galera, eu vou cantar pra vocês aqui um hino Sabe? Hino evangélico Eu sou cantor evangélico daqui de Rio Maria Pará Eu vou aqui tá cantando pra vocês Vou dar uma pequena palhinha aqui pra vocês, tá? E gente, esse vídeo, nesse canal Nesse canal aqui, eu vou tá trazendo só hinos pra vocês Vídeos novos, muitos vídeos Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas, eu não posso dizer que tem horas Pra me botar os vídeos Vou tá botando vídeo assim, rapidão Qualquer hora, o vídeo vai tá chegando aí pra vocês Vamos cantar? Assim, ó Quero aprender Com Jesus Eu quero seguir os passos De Jesus Ele é o amor E eu quero ser também Ele ensinou que tudo é nada Sem amar Amar sem preconceito Amor sem diferença Quero aprender a perdoar Com Jesus Com Jesus Eu também não merecia E ele me perdoou E ele me perdoou Somos filhos do mesmo pai Família de Deus Vamos viver o amor Vamos viver o amor Deus é o amor Quero amar a Deus Quero amar a Deus Aprender a perdoar Aprender a perdoar É o que queres de mim Se eu vivo Se eu viva o amor Se eu viva Aprender Aê galera Esse foi o vídeo de hoje Até aí Eu sou o Babo Zabrita Cantando pra vocês Daqui diretamente de Rio Maria Pará Vamos lá galera Então Gente Deixa aquele like pra nós Aquele like Assine o sininho lá Pra estar chegando o vídeo Pra vocês Tá bom? Fui Até mais Tchau